Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha de ter fé Eu vim de lá do interior E sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Convencem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior Eu vim de lá do interior Aonde a religião ainda é importante Lá se alguém passa em frente da matriz Se vim de lá do interior Eu vim de lá do interior Sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas Sei que a televisão, o rádio e o jornal Convencem mais cabeças do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio e quero crer Que sem religião não sei viver 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 Não sei viver